Fala meu cachorreiro, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal E aí você já deve estar se perguntando Rafa, agora você pirou total, cara Que história é essa de não solte os cachorros Pra brincar com os outros cachorros Ou pra interagir Ou pra qualquer coisa do tipo em parques ou parcões É, real, eu tô falando isso de verdade Eu sou o Rafa Aleixo Adestrador e comportamentalista canino Idealizador do Manual do Cão Ideal E nesse vídeo eu vou contar pra você o porquê você não deve fazer isso Porquê você não deve soltar o seu cachorro em parcões Você sai com o seu cachorro passear E vira e mexe você dá aquela soltada Você solta o seu cachorro lá em locais Onde podem soltar cães Esse é o primeiro ponto Muito cuidado com esses locais onde vocês vão soltar os cães Porque alguns lugares não podem soltar E outros lugares eles não são Apropriados pra cães Podem ter coisas lá que o seu cão pode pegar Que o seu cão pode comer Que o seu cão pode engolir Então se você vai soltar o cão não é O que eu recomendo e vocês vão entender aqui durante todo esse vídeo O porquê que eu falo isso Mas se você mesmo depois de assistir esse vídeo vai continuar soltando Entenda que é sempre soltar em locais apropriados para cães Mas o porquê que eu falo que a gente não deve soltar o nosso cachorro com outros cães Em um local onde a gente não tem o controle Pensem nisso E marquem muito bem isso Em um local onde nós não temos controle Em um local onde nós não sabemos o que pode acontecer Pelo seguinte fato gente Vocês que estão aqui Que estão assistindo vídeo Que já assistiram diversos outros vídeos Que estão procurando conteúdo Vocês sabem E vocês tem uma noção Do que vocês podem fazer Ou não fazer com os cães de vocês O que é bom pra eles E o que não é Diferente de muitas outras pessoas Que não estão nem aí E que simplesmente levam os cães Para os parques Para soltar E aí a pessoa faz o que? Ela solta o cachorro Pega o celular dela Senta aqui Dá aquela cruzada na perna E o cachorro está lá Causando Arregaçando Brincando pra lá e pra cá Destruindo E a pessoa está lá no celular Não está nem aí Nem olhando o cachorro Pessoas que soltam os cães Nesses locais Não necessariamente os cães tiveram Ou passaram por um processo De socialização Bem feito Eles não fizeram uma socialização E uma sociabilização Com ambientes Com pessoas Para estarem naquele local Tem muitos cães Que não aceitam Algumas brincadeiras Muitos outros cães Que não aceitam Contatos com outros cães Muitos outros cães Que não aceitam Contatos com outras pessoas Então você está sujeito A tomar uma mordida Ou até mesmo O seu cão Tomar uma mordida Um simples fato De ter um graveto Que pode gerar algo Como se fosse um brinquedo Ou uma bolinha Ou qualquer coisa do tipo Isso pode gerar Uma grande briga Porque um cachorro Está com a bolinha na boca O outro vai brincar Vai querer brincar junto Vai querer interagir O seu cachorro Vai querer interagir Porque ele é socializado Ele já sabe o que ele tem que fazer Ele sabe como brincar Ele sabe como não brincar E aquele outro cão Que não teve o processo de socialização Que não foi habituado A passar por aquilo A disputar Ou na verdade A brincar Com outro animal Ele acaba Soltando a bolinha Para ir morder seu cachorro E aí você tem um grande problema Quantas mensagens Quantas mensagens eu não recebo Diariamente De tipo assim Rafa Cara Estava no parque Ou eu estava num parcão Meu cachorro estava solto E eu tive que ir embora Porque o outro cachorro Tentou morder meu cão E o que o dono E aí eu pergunto E o que o dono do outro cão fez? Rafa Não fez nada E se você passou por algum problema Como esse Comenta aqui embaixo Escreve pra mim Cara Para De soltar o seu cachorro Em locais Onde você vai ter Esses tipos de problemas Então Se você mesmo assim Quer continuar soltando Faça amizade com aquela galera Que está lá Com aquelas pessoas Naquele mesmo horário Entenda os cães Que estão lá E entenda Se faz sentido Você estar Naquele ambiente Com o seu cão E ele vai se divertir Não vai ser um problema Para você Agora Se você quer ir Aquela pessoa aqui Tipo Do celular Sabe Às vezes as pessoas Estão assistindo aqui Tudo bem Beleza gente Mas Entenda que você Não pode fazer isso Você tem que ficar de olho No seu dog E outra coisa Estimula o seu cachorro Diferente Não precisa soltar ele Não coloque ele em um ambiente O qual ele não consegue conviver Se você tem um cão desse tipo Gente Estimula ele passeios Estimula ele gasto de energia Mas conduzido E não solto Você pode acabar Privando a entrada De outras pessoas Naquele ambiente Porque a pessoa fala Putz Aquele cachorro está lá O cachorro fica marcado E a pessoa fica marcada Então Se você está afim De soltar o seu cachorro Faça amizade com a galera Com aquelas pessoas Naquele mesmo horário Geralmente nos mesmos dias As pessoas tendem a ir lá E soltar os seus cães Rafa Não consigo Cara Meus horários são diferentes Eu não consigo bater Sempre no mesmo dia Então você tem que fazer o seguinte Você tem que dar um gasto De energia para o seu cão Com passeios Um gasto de energia físico Diferente E na hora de socializar também Gente Deixem para socializar Os seus cães Principalmente aí Com outros cães Com outros animais Com cães Que você tenha certeza De que não vai rolar um problema De que não vai rolar um estresse Tá Então Marquem muito bem isso E se você Está afim De receber um conteúdo Diferenciado Um conteúdo exclusivo Aqui É só você Vir aqui embaixo Lá na descrição Desse vídeo Tem um link Nesse link Você vai clicar Vai se cadastrar Eu vou enviar esse conteúdo Para você Uma aula Que só o pessoal do YouTube tem Quer me acompanhar Nas redes sociais Já sabe o que fazer Facebook No Instagram Rafaleixo.doglion Vai lá E me segue diariamente Tem dicas Constantemente E vocês acompanham O meu dia a dia Além disso Não está inscrito Aqui no canal do YouTube Gente Já corre Se inscreve E liga o sininho Todo dia Tem vídeo novo Para vocês aqui Tem um conteúdo novo É Beleza A gente se vê então Num próximo vídeo E numa próxima Dica